Agora, a Fernanda Lu Vezuto vai executar aquela torta de banana com doce de leite. Isso, é. Fernanda ficou conhecida aqui no programa um tempo atrás pela rainha do dadinho. Como é essa rainha do dadinho? Ela veio aqui, ela fez um dadinho de tapioca frito que, nossa, colaborou muito. Foi sucesso aquela, né? Foi o prazer de muitos, né? Essa receita aqui, a gente tem que pensar, sai um pouco da dieta, gente, porque vale a pena cada pedacinho, cada mordida dela. É boa. Então, eu vou sair um pouquinho da dieta. Tá bom. Ó, tô saindo da dieta. Vai, vai que é toa, Lu Vezuto. Então, vamos lá. Tradicionalmente, essa receita, ela chama Banoffee Pie. É uma receita inglesa e pra gente adaptar, a banana é porque, Banoffee Pie é porque tem a banana e o toffee, que é o caramelo. Só que pra gente adaptar pra nossa gastronomia e o jeito mais simples e fácil que a gente encontrou, foi adicionar o doce de leite. Então, pra ela não ficar tão doce, a gente vai fazer um creme de confeiteiro de doce de leite. E antes disso, antes de começar, a gente vai fazer a base da nossa torta. Então, eu triturei aqui o biscoito de amido. Deixei ele bem troturadinho, parecendo uma farofa. E eu vou adicionar a manteiga sem sal derretida, tá bom? Então, a gente vai colocando aqui. Eu posso fazer esse processo no processador também. Não tem, não precisa fazer fora. Então, a gente vai. Ela vai ficar bem úmida. E a gente, o legal dessa receita, Daniel, é que a gente consegue fazer essa torta, usar essa base pra outras tortas também. Isso que é muito bacana. Vou colocar um pouquinho mais de manteiga. E aí, a gente mexeu, misturou, a gente vai colocar na nossa forma. Tem duas maneiras de fazer. Eu apresento aqui uma, que é a torta montada, e uma desconstruída, que a gente vai servir em tacinha. Então, pra fazer a torta montada, não precisa untar, vai bastante quantidade de manteiga, não tem essa necessidade. A gente só vai colocar aqui. Amassar. E levar pro forno. E aí, se eu quiser fazer ela desconstruída, o que eu vou fazer? Vou colocar ela direto numa assadeira, sem problema nenhum. E depois eu só vou fazer uma farofinha. Pode acompanhar sorvete, outros cremes, outras delícias que você fizer. Desconstruída. Desconstruída. No caso, Luíta, não significa que ela derrubou o edifício. Não. Desconstruída. Cívica, ela tacou lá os biscoitos com a manteiga na forma e vai que vai. Isso. Foi pensado. Foi. Foi pensado. Vocês vão ver como fica bonita a apresentação. Então, aqui, ó, a gente juntou. Ela fez a forminha, a gente vai levar ela pro forno, tá? Então, a gente vai colocar o forno 220 graus, 10 minutinhos. Gente, é o tempo dela dourar. Não precisa se preocupar em deixar mais tempo, porque ela não vai estar cozida. É o biscoito só. O nosso creme que a gente vai fazer, que é a nossa base da torta. O que a gente vai precisar? Eu vou colocar aqui, já pra ir aquecendo, o leite. Doce de leite, que eu cozinhei a lata do leite condensado e cozinhei, que eu acho que fica muito mais gostosa. E aí você consegue colocar, quanto mais tempo você cozinhar, mais moreninho ele vai ficar. Vou misturar isso aqui. É como se fosse fazer o creme de doce de leite, o creme de confeiteiro, só que a gente faz com o doce de leite, tá? Nesse caso. Senão ela fica muito doce. Tem gente que põe só o doce de leite. Então, aí você cozinhou uma lata de leite condensada na panela de pressão. Aí a gente colocou a mesma medida de leite. Tá. E isso vai entrar no recheio, essa maravilha. Deixa eu só falar uma coisa pra você que tá em casa, que tá aqui na minha mente. Quando você for cozinhar a lata de leite condensado na panela, você precisa ter muito cuidado, muita atenção. Você vai, tira o rótulo de preferência, põe dentro da panela, enche de água, deixa ferver, pega a pressão. Mais ou menos quanto tempo de pressão? 35, 40 minutos. 35, 40 minutos, você vai desligar o fogo, vai tirar essa panela de pressão do fogo, vai deixar a lata lá dentro e não vai abrir a lata do leite condensado quente. É, isso é muito importante, gente. Não abre quente porque é perigoso estourar, né? E machucar o rosto e queimar. Então, deixa esfriar e depois a gente usa aqui. Se não quiser usar dessa maneira, pode usar aqueles prontos mesmo, não tem problema. Isso. Dá o mesmo resultado. Comprar um vidro de doce de leite. Isso. Que é mais caro. É. Mas não vai abrir a lata quente, senão... Não abre. Aí aqui o que a gente vai misturar? Beleza. Um pouquinho de leite. Bom, então aqui o recheio. Isso. Vou misturar. É, aqui a gente vai colocar isso. Deixa eu pegar uma colherzinha. Amido. É pra dissolver o amido aqui. Pra dissolver o amigo. É pra dissolver o amigo, Xang. Amito. Oh, amido. Amito de milho. Como é que é? Amito de milho. Tá bom. Então aqui dissolveu, eu coloquei três gemas peneiradas, tá? Que é importante ela peneirar, porque é isso que dá aquele cheiro e o sabor de ovo que a gente não gosta no doce. Então é importante ela estar peneirada. Peneirou a gema? Isso. Colocou no amito. Agora... Colocou aqui. Vou aumentar o fogo, tá, Daniel? Aproveitar que você tá me ajudando. Fica à vontade. Manda a brasa. E aqui, assim, ela vai começar a incorporar todos esses ingredientes, vai começar a engrudar... Engrossar. Engrossar. Desgrudou do fundo da panela, a gente vai colocar uma caixinha de creme de leite. Não precisa ser o fresco. E aí tá pronto. Enquanto você vai mexendo aí, eu vou fazer a nossa caldinha de chocolate. Tá. Você não trouxe um pronto. Esse aqui vai ter que nascer agora. Não, não, mas tem um pronto aqui. Ah, senão eu já ia... Não. Carcar fogo aí. Tem um pronto? Pra calda. Essa calda é opcional também, tá, gente? Mas eu acho que fica muito mais saborosa, ainda mais se a gente for servir em tacinha. Então a gente vai colocar leite. Ela é super fácil. Você pode usar ela com outras receitas também. Pode usar no sorvete, em alguma outra torta. Leite. Açúcar. Açúcar. Cacau em pó. Cacau em pó. E manteiga. Tá. Só. Ferveu, começou a engrossar, tá pronto. Então, vamos por partes. Aqui eu tenho o leite, o doce de leite. Depois você misturou o amido com ovos. E um pouquinho de leite. E um pouquinho de leite. Veio aqui, fez o creme. E quando quase estiver pronto, pega aquele creme de leite e manda pra cá. Você vai ter um cremão corpado. Isso, bem. Sabor doce de leite. Sabor doce de leite. Eu vou pegar ele. Aqui nós temos a calda. Isso. Que foi o chocolate, o açúcar, o leite e a manteiga. Só. Facinho. Eu vou pegar uma receita que já tá pronta aqui. Muito bem. E aqui, a gente tá com a base da torta, que é biscoito com manteiga. Daniel, uma dica que eu vou dar, que é super legal e vale a pena, é o quê? A gente, eu fiz a torta, assei e pincelei com chocolate. Só derreti o chocolate ou em banho-maria ou no micro-ondas e pincelei. Isso impermeabiliza a massa e evita que ela fique murcha. Então, você pode deixar essa massa pronta, a torta montadinha, e aí não vai ter perigo de estar com aquela massa mole, né? Ruim, murcha. Bom, é novidade, viu? Uma dica boa. Novidade, isso é impermeabilizar a massa com o chocolate derretido. Isso. Novidade. Aí eu tenho aqui o nosso creme. Quando a gente finalizar ele, eu coloco sempre um plástico em cima e levo pra gelar, tá? Se você tá com muita pressa, quer comer logo essa torta, então bate ela na batedeira, fica lá batendo até ela amornar um pouquinho, que aí facilita, vai ser mais rápido o processo. Vou montar uma, tá, Daniel? Vai firme. Então, vamos lá. Eu tenho uma tacinha aqui. Você não quer montar a torta? Pode ser. Vamos montar a torta, que tá tudo no jeito. Deixa eu pegar uma colher. E a torta é maior quando, né? Sim, sim. Aquele é sua, essa vai estar, gente. Como nós vamos dividir três, uma tacinha. É, é a torta toda, né? Então, eu coloquei, eu vou desenformar ela. É bom sempre fundo removível, que é mais fácil, né? Na hora de desenformar. Então, a gente vem com o nosso creme. Olha, ele fica bem firme, tá vendo, gente? Deixa eu tirar esse plástico daqui. A gente coloca ele aqui. Vamos caprichar, né? Um pouquinho mais. Aí, a gente vem com a banana. A banana. A banana. Essa, a banana? Isso, eu vou cortar ela. Vai cortar ela? Vou. Então, enquanto você corta a banana, eu vou bater o papinho aqui com a Luita. Tá. E aí, a gente volta aí pra você colocar a banana por cima. Mas, podemos ler a receita, né, Chiang? Sim. Vamos ler a receita? É que eu fico curioso, saber o que o pessoal tá falando. Eu me dou uma curiosidade. Você não tem curiosidade, Chiang? Será que vem alguma crítica? Se vier, nós encara, né? Isso. Você ajuda, né? Pode mandar. Não temos medo. Manda aí. Estamos pisando na bola, a gente despisa. Manda a bala. Temos alguma coisa aí, Luita? Vamos ler um e-mail? Temos muitas coisas. Eu vou ler pra você aqui um recado muito legal da Sarah Franci. Ela falou... Olá, Borchi. Meu nome é Sarah de Jesus. Moro em Jacarezinho, Rio de Janeiro. E eu amo o seu programa. Meu sonho é ser chefe de cozinha e participar aí com você. Legal. Parabéns. Parabéns, pelo seu sonho, um sonho muito legal. Persista no sonho. Sarah Franci. É, isso aí. Tem mais um? Temos mais um aqui. O Judson Jefferson, ele falou... Prepara um cuscuz típico aqui do Nordeste. Ele é de Natal. Eita, retado. Tá bom. Vamos pôr na nossa lista, né, Chiang? Isso. Cuscuz. Anotando. Anotando? Tô anotando. Vamos voltar pra nossa receita. Como é que tá aí a nossa torta? Então, vamos lá. Aqui as bananas estão cortadas. A gente vai fazer no formato que a gente quiser. Vou colocar ela em espiral, que fica bem bonito. Aí, essa banana pra não ficar preta e a gente conseguir fazer com o tempo de antecedência, a gente passa limão, tá? Sobre elas. Então, a gente vai colocando aqui as bananinhas. Aí, pra essa torta ficar assim, ainda mais saborosa, a gente vai colocar chantilly por cima, tá? E aí, chantilly é creme de leite fresco. Tem até aquelas caixinhas prontas, né, que você não precisa se preocupar em bater demais e virar manteiga. E eu coloco uma dosezinha de cachaça, pra dar um ar bem gostoso e bem brasileiro pra essa receita. Cachaça no chantilly? No chantilly, isso. Eita, gostei! Nossa, espero que o meu pastor não esteja ouvindo. Ó, aqui eu vou pincelar um pouquinho de limão sobre as rodelas, pra não ficarem escuras. E aí, a gente vai finalizar com o nosso chantilly de cachaça. Chantilly de cachaça. Acho que o francês nunca, nenhum francês no mundo... Não, tá vendo? Imaginou que a gente, os brasileiros, iam dar uma batizada com uma água ardente no chantilly, né, Chiang? Água ardente. Água ardente. Vocês sabiam que a cachaça, a pinga, né, é a palavra que mais tem sinônimos no Brasil, no dicionário? Sério? É? A cachaça, tem cachaça, água ardente, água que passarinho não bebe, amarvada, tem um monte. Um dia eu vou... Ah, então, só conheço água ardente. Demorou pra entender. Água ardente não é água quente? Água ardente. Não é água quente? Não, é ardente. Pimenta? Não. Ah, entendi, pinga. Pinga, cachaça, água que passarinho não bebe, tem um monte. Vamos ver como que passa. Vamos, vamos, eu vou lá, eu vou lá. Vou finalizar agora, hein, Daniel, você me ajuda. Vamos lá, deixa eu ver. Então a gente vai colocar aquela calda que a gente fez. Eita, delícia. Come sem culpa, que aí não engorda. Isso mesmo. E a raspinha de chocolate. Raspinha de chocolate. Que maravilha, que delícia. E tá pronto. Gente, se viu, essa é uma receita que você que tá em casa pode falar assim, mas é meio complicado, não é? Fazer um pequeno resumo. A base de bolacha com manteiga, confere? Isso, isso, facinho. O recheio doce de leite com leite e ovos, um mingauzão de doce de leite. Tá aí, as bananas por riba, o chantilly com a cachaça e a calda. Legal, você vai ter uma sobremesa muito boa, com pouca grana e ó, deliciosa. Isso, e aí a gente fez aqui ó, em tacinha também. Em tacinha? Que fica bonitinho. Olha aí, mais simples ainda, tá? Mais simples ainda, unitário. Isso. Pra você que tá em casa, tá bom?